Elegante largado, no toque da nave desabilitado, de meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps, e pino rápido, de golfão rebaixado Fala galera, beleza? Aqui é o Foguinho e eu só ensino aqui mais um vídeo para o canal E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um novo jogo de motos brasileira Que vai sair logo logo pro Android, que é o Grau e Corte E não é aquele Grau e Corte do passado, esse aqui é um novo Grau e Corte Que galera, tá muito top, eu recebi a alpa do jogo Pra você que não sabe, a alpa é antes do beta Então tá bem simples, o mapa não tá com as construções ainda, vai ter várias construções Se liga as fotos aí na tela dessas construções que o oficial Castro tá fazendo Vou deixar o canal dele aqui na descrição se vocês querem na passada Esse mapa vai tá todo BR, mas olha o naipe desse personagem Esse aqui é um dos personagens E galera, antes de eu apresentar o jogo pra vocês, eu quero deixar um aviso Todo mundo que comentar aí, Grau e Corte nos comentários no próximo vídeo do jogo Eu vou fazer um sorteio de dois Gift Cards de 50 reais Então todo mundo comentar Grau e Corte e vai participar do sorteio Participando do sorteio eu vou fazer, vou liberar esses códigos no próximo vídeo de Grau e Corte Então fiquem ligados aí, vão ser dois Gift Cards aí da Google Play Pra você utilizar no seu jogo lá no Free Fire ou qualquer outro game Então rapaziada, nessa versão de teste aqui foi adicionado duas motos Essa aqui é a XJ6 né, todo mundo conhece Também tem a Kawasaki Ninja, olha só que moto potente Galera, eu vou dar um rolé primeiro na XJ6, se liga, tem a câmera móvel aqui Daí você pode ter um ângulo 360 graus da sua moto, também tem a câmera em primeira pessoa, se liga Vamos sair aqui dessa vila brasileira, tem até uma quebra-mola aqui pela frente, se liga Vamos passar igual um carro rebaixado de ladinho mano Ah não, vamos dar um rolé por aqui ó, vamos dar um grau Se liga como é que tá o grau, como é que tá a física do jogo Tá surreal, Guilherme que é o desenvolvedor desse jogo Tá trabalhando bastante de noite E é claro que vocês podem notar que o mapa não tá concluído, não tá completo Tem várias partes faltando, tá incompleto, falando melhor Vai ser tirado novas construções, vários bairros brasileiros Galera, se liga aqui na frente, o que que tem? Tem até a Blazer aqui da Polícia do Aviário Federal trancando Como o mapa tá em construção, botaram a Blazer aqui pro pessoal não subir no viaduto Porque não tá completo, imagina o cara sobe e cai no precipício lá de moto Nossa senhora, se liga aqui o nosso personagem, vamos dar um grau Ah moleque, que isso hein Vamos colocar aqui na primeira pessoa e vamos dar uma conferida um pouquinho desse mapa Os gráficos estão no low, na qualidade baixa, não está no ultra, não tá com os efeitos Mas você pode notar que eles estão super bonitos Aqui ó, aqui tem um posto de luz, como tá de noite A gente pode notar que tem toda a parte da luz, tudo funcional, bem realista Caramba, muito top isso E galera, vai ter várias motos, vai ter bis Você vai começar com uma moto simples Você vai começar com a profissão de entregador de pizza Porém antes disso, se não me engano, você vai ter que fazer a carteira A Então você vai ter que fazer a habilitação Você vai no lugar de autoescola, vai lá fazer o percurso E você consegue a habilitação pra trabalhar de moto Vai ter várias profissões, uma delas, entregador de pizza Se não me engano, aqui vai ser um estabelecimento Ó galera, aqui à direita, nessa moradia aqui Ou aqui vai ser uma escola Provavelmente aqui vai ser autoescola Aqui atrás tem meio que uma vilazinha Que só estão do um lado as construções Vai ser, como eu falei, adicionado prédios da polícia Vai ter a loja da Honda pra você comprar motos da Honda Vai ter a loja da Yamaha Vai ter várias lojas de moto pra você ir adquirindo suas motos É claro que vai ter também a parte de você ganhar o seu dinheiro Fazendo entregas Vai ter a parte de você ser entregador de gás Entregador de peças Você tem essa oficina que tá aí na tela É, o Castro vai fazer alguns modelos pra esse jogo E ele tem um canal no YouTube Bora se inscrever lá, galera Pera aí, vamos pegar essa Kawasaki Ninja Pra eu mostrar pra vocês Como que essa moto tá rápida Sério mesmo Quero ver depois a Hornet, né Ali tem a XJ6 E olha a velocidade Vai ter depois o velocímetro funcional E também o retrovisor Vai tudo funcionar em si Essa parte de realidade pode ter certeza Que vai ficar bem legal Eu tô dando um solé bem curto aqui Pera aí Vamos dar meia volta lá Mas em si o mapa Essa aqui vai ser a primeira cidade Depois vai ter a outra cidade Que você vai pegar uma rodovia Igual se você pegar alguma entrega de peça Pra uma outra cidade Você vai ter que subir esse viaduto E vai ter que ir pra essa outra cidade E vai ter as entregas Você vai guardando seu dinheiro Você pode comprar motos Ou pode customizar sua moto Igual você compra uma bis E quer deixar ela melhor Fazer uma troca de pneu Modificar a pastilha de freio Motor, é claro que não vai ter como trocar Porque o motor de moto Tem uma diferença muito grande De tamanho, né Então é difícil você colocar um motor Do uma Hornet numa bis, tá ligado E aqui, galera Vamos subir com a moto aqui em cima, ó Nossa, subimos Aqui, se eu não me engano Vai ser... É meio que uma construção, né Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro Ó, galera Aqui vai ser uma das residências Que você pode vir É tipo a prefeitura Tipo o cartório da cidade Aqui É, tem algumas coisas Que não foram... Não tá mobiliado ainda isso aqui Mas, galera Se você tiver uma dica pro jogo Uma moto que você quer Você curte ela Deixa nos comentários E não se esqueça De comentar grau e corte Pra você participar Do sorteio de dois gift cards De 50 reais Que você sortear no próximo vídeo De grau e corte Que tem uma empresa, ó Uma indústria Depois, quando tiver essa profissão Você vai poder vir aqui Entregar algumas peças Algumas coisas Aqui é um mercado, galera Porém, ele tá em construção ainda Tá fechado Vamos estacionar a moto por aqui, ó Pera aí Vamos estacionar a moto aonde? Vamos largar aqui do lado, ó Aqui Nesse finalzinho Vou deixar a nossa Kawasaki Ninja aqui, ó Encostadona E se liga no naipe Esse aqui é um dos personagens Você poder escolher o seu personagem Também você vai poder Customizar ele Se você quer trocar a mochila dele Igual quando você for fazer entregas Você vai poder pegar uma mochila maior, né? Vai ter também a parte De você adicionar a parte ali Do baú da moto Ou o carro lateral Que é aquelas motos de gás Tem os carros laterais As modificações em si da moto Vai ser o escape, né? Você vai poder escolher Se você quer um escape maior Pra fazer mais barulho Pra fazer aquele cord de giro também Se você quer um escape maior Óbvio que ele vai dar bastante barulho, né? Que o pessoal troca e deixa Mano, dá um barulho Dá pra escutar a cidade inteira Então, galera Peguei aqui novamente J6 Uma moto muito da hora E se você reparar O retrovisor dela Não tá funcionando, né? Tá tudo em branco Mas Quando lançar na Play Store em si Quando lançar uma beta antes Já vou falar quando que vai lançar Vai, tá tudo funcionando Retrovisor é uma parada que Pra moto precisa muito Você tem a visão de tudo E vai ter também o tráfico de veículos Os veículos andando pra cidade aqui Vai ter sim E muita gente vai cogitar Quando é que vai lançar o jogo Ou se vai lançar uma beta antes Possivelmente possa sim Ser uma beta antes Não sei muito bem Se vocês querem uma beta antes Eu falo com o Guilherme Ele pode aí pensar E lançar uma beta aí pra vocês E vocês podem curtir o jogo Antes da Play Store E também isso é bacana Porque se tiver Não tão otimizado Pode ser otimizado mais E é bem legal O sistema de beta teste Eu curto bastante E na Play Store Provavelmente lança já no próximo mês Durante a segunda semana De setembro Pelo menos é a média Do seu lançamento Pode sair antes Ou pode demorar um pouquinho Imagino que sai até antes Porque só falta mesmo A programação De algum sistema aí De trabalhos Também ser adicionadas Desconstrução Que o Castro Que ele modela super bem Vocês viram aí Durante o vídeo Mas ele faz Uma construção Tipo muito bonita Que ele vai aí Trabalhar junto Com o desenvolvimento Do jogo Dando alguns projetos dele Pra se adicionar no jogo Se vocês puderem Inscrever no canal dele Vai ser de imensa ajuda E galera Se liga o grau É esse naipe aqui O grau né galera Se eu mando pro lado Pro outro Caramba Provavelmente também Vai ter como você Ajustar o FOV Da câmera Você vai poder ter um ajuste Se você quer pra frente Ou pra trás né Que isso é uma parada Muito legal Lá no GTA San Andreas Tem um mod sobre isso E galera Você vai começar no jogo Sem carteira Você vai fazer sua carteira Não sei se esse sistema De carteira vai Se implantar logo No início do jogo Mas você vai começar Bem de boa Provavelmente com uma bis Uma moto mais simples Com uma cilindrada mais baixa Depois você vai comprar Mosco com cilindrada mais alta Até chegar aquelas motos De corrida Que são tipo surreais Muito potentes E você vai poder Estar adquirindo o jogo Você vai começar Com uma bis Ou com aquelas bicicletas De motor Mas provavelmente Seja uma bis Depois você vai poder Comprar Ou até mesmo Uma chinerai Você vai poder Comprar a cg A ronda Que vai ter a concessionária Da ronda E também Daí a marra Dentro do jogo E isso vai ser bem legal Bem realista Isso E aqui galera Parece um Eu falei pra vocês Parecer tipo a prefeitura Mas eu acho Que isso aqui é uma boate Caramba Olha quantas luz Tudo colorido Aqui na frente Tem aqui Algumas construções Que já foram implantadas No mapa Mas galera Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham Lançado do vídeo Se gostou Claro Deixe aquele like Vai ser de grande ajuda Se eu puder pegar o vídeo E compartilhar Para os seus amigos Vai ajudar bastante O projeto ser divulgado Se quiser trazer um vídeo Utilizando a minha gameplay Pode utilizar aí E upar no seu canal E gravar por cima Super de boa Em questão disso E é isso aí galera Se gostou do vídeo Deixe aquele like Se você não é inscrito No canal Se inscreva Para não perder os próximos vídeos Ative o sininho de notificação E tchau